Eu não tinha sócios, e tem ônus e bônus, né, não ter sócios, eu não tinha com quem dividir as despesas do escritório, enfim. E aí eu não poderia ter o meu nicho na época. O que aparecia, eu topava. É juizado, tô aqui. Direito de família, tô aqui. Eu precisava de entrada no escritório. Primeiro, deixei de pagar várias contas. Segundo, e não façam isso, não peguem dinheiro no banco. Não. Quando eu comecei a ter muitos processos, eu falei, vou contratar alguém pra trabalhar pra mim. Fui lá e contratei. Eu não tinha dinheiro pra pagar a pessoa. Eu tinha que ter lido os livros, enfim. Não tinha dinheiro. Contratei e comecei a pegar dinheiro no banco. E cara, eu fiquei com uma dívida, sabe, absurda. Já paguei, graças a Deus. Mas enfim, é outra dica, não pego dinheiro no banco. E eu mudei a minha qualidade de vida 100%. Graças a Deus eu venho de uma família que me deu uma boa criação. Ótimo. Mas se eu queria empreender, eu não achava justo colocar o ônus do meu trabalho, que eles iam ter que pagar o meu escritório no início. Então, eu sempre tive em mente que eu queria pagar. Eu liguei na empresa do telefone, eu mudei o meu plano, coloquei o mais baratinho que tinha. Eu parei de sair. Eu não ia mais pra festa, restaurante. Eu não fazia mais nada. Mas foi algo que eu pensei e falei, vale a pena. Eu tô disposta a abrir mão disso, porque eu quero começar o meu escritório do zero sozinho e fazer dar certo. Então, no começo foi muito difícil. Até o pessoal que trabalhava comigo, trabalhava mais por amor do que pelo financeiro. Porque eles gostavam de aprender, eles tinham propósitos parecidos e ficavam na equipe. E quando vinham grandes escritórios, eles acabavam indo embora. Mas demoravam anos. Então, é legal também, em questão disso, que me ensinou a... Se eu for ter uma equipe, eu preciso ter uma equipe com propósitos parecidos. Então, foi uma dificuldade, mas que eu aprendi algo nisso. Subiu, né? Sim. E aí, nesse momento, assim, você conseguiu lidar com essa questão do financeiro e tudo. E aí eu lhe pergunto, essas pessoas que chegaram pra trabalhar com você, foram pessoas contratadas, não foram sócios, advogados associados, não? Então, quem começou a trabalhar pra mim era quem não tinha outra opção, sabe? Tipo assim, eu não tenho opção, eu não sei nada do direito. Deixa eu ir nessa doidinha que abriu o escritório, pra ver se eu aprendo alguma coisa com ela. Cara, uma tampa é raçuda, né, velho? Tu chegou assim, não, vamos ver. Ô, trabalhei, cheguei aí, vamos lá. Sim, que tá achando que eu, gente do céu. Mas no começo... E aí, você tem que ter sua segurança pra advogar. Graças a Deus eu tinha segurança. Nossa, mas às vezes tinham oportunidades que eu enchi linguiça e hoje em dia eu aprendi também a não fazer mais isso. Eu paguei muito, Mico. Vou contar. Teve um atendimento que era um servidor público. E eu juro pra vocês, eu não sei o que aconteceu, algum problema mental. Eu perguntei do FGTS dele. Você já tirou o seu extrato, FGTS? É servidor de 1112, né? É, eu tava acostumada com os atendimentos do antigo escritório que era sócioeletista. E não estatutário. E fui lá e perguntei o seu extrato. Aí na hora o cara, sabe quando muda isso? É, eu falei assim, vou embora daqui. Aham. Não, e depois eu ainda tentei me explicar, só piorou a situação. Mas enfim, pelo menos eu fui lá e tentei. No fim das contas, deu certo. Deu a cara a tapa. Enfim, o pessoal não tinha opção. Quem foi lá pra mim foi porque queria aprender alguma coisinha. Tchau, tchau.